salve salve meus amigos chegamos aqui a nossa caixa preta do SEO e agora vou mostrar pra vocês uma técnica que eu acredito que poucas pessoas fazem pelo menos aqui no brasil e até lá fora também eu não vejo muitas pessoas fazendo até mesmo porque ela é um pouquinho arriscada então eu já quero iniciar esse papo aqui falando dos riscos de fazer essa técnica tá bom porque a gente vai você vai entender mais na frente porque é um pouco arriscado mas eu quero que você entenda que se der algum problema aí com você com seu site não fique com raiva de mim tá eu quero que você apenas se responsabilize realmente pelo que você vai fazer tá então já tô avisando para não ter nenhum problema mas é a chance de dar problema do jeito que eu vou fazer isso que eu vou mostrar aqui são muito 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 pequenos tá então nem se preocupa tanto com isso até mesmo porque isso aqui vai ser um site novo então se der problema pra você você só vai perder o domínio que é bem baratinho tá então não foi um investimento alto e não vai ter problema nenhum nisso e mas eu nunca vi da problema tá é uma coisa bem bem simples nunca via pode acontecer se você não seguir os passos que eu vou falar lá então você vai entender que mais à frente mas eu só quero adiantar mesmo que pode ser que você tem algum problema e depois eu não quero que você fique chateado comigo tá bom mas essa estratégia é muito realmente muito muito poderosa tá e eu coloquei aqui como caixa preta porque eu acredito que realmente poucas pessoas sabem disso e muitas pessoas podem até saber que é mais poucas pessoas fazem de fato então é aqui no brasil as pessoas usam essa técnica para outra coisa eu vou falar aqui rapidinho sobre o que é mas ela fora também as pessoas usam claro que mais porque geralmente essas idéias vêm lá de fora né essas sacadas estratégias de marketing digital muita coisa que infelizmente né é ou até felizmente dependendo do ponto de vista lá fora eles estão mais evoluídos eu digo felizmente porque se se tem lá fora não tem que a gente pode trazer pra cá e utilizar isso e sair na frente da concorrência não é justamente isso que eu tô fazendo aqui com vocês eu tô passando o máximo de conteúdo que eu conheço que eu pego muita coisa lá fora algumas coisas eu converso aqui com com amigos como daniel grego como alejandro que são caras feras em s o também a gente troca umas ideias a gente bate os papos e aí eu aprendo muita coisa a gente só considera legais então quero agradecer eles também mas nada 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 disso funcionaria se ninguém testasse então a gente testa a gente coloca em prática e vê os resultados simplesmente falar eu vi um blogueiro é americano fazendo então vou mostrar aqui pra galera no brasil e tem muito pessoal tem muito produtor fazendo isso tá então cuidado na hora de comprar um curso olha olha a referência do cara olha se ele realmente faz aquilo que ele ensina se realmente ele ele tem resultado com aquilo que ele ensina porque o que eu vejo é muita gente ensinando coisa que não sabe se funciona só porque viu no blog lá fora ou viu no e um curso no treinamento e simplesmente o cara replicou e está vendendo e ganhando dinheiro em cima disso mas eu não gosto de fazer isso vocês que me acompanham acompanha meu blog foi meu canal e agora os podcast sabem que eu sou totalmente transparente a então tudo que eu faço aqui é testado já fiz e eu só quero passar realmente o filé eu quero passar somente o filé aqui pra vocês somente a nata do que realmente funciona não vou passar coisas que eu acho que funciona beleza então feito essa breve introdução eu tinha que falar isso porque realmente eu espero que você compreenda que a gente vai falar aqui pra frente e talvez esse vídeo fique um pouco longo porque você vai ver que o processo ele pode até demorar alguns minutos tem tem vezes que eu levo até uma hora pra fazer isso é dependendo de quanto da escala que eu vou utilizar vocês vão ver aqui mais a frente vocês vão entender direitinho que é que eu tô dizendo porque eu não quero estragar surpresa mas com essa estratégia que que eu chamei de caixa preta chamei de caixa preta realmente só para chamar a atenção de vocês tá bom então vocês vão ficar pensando a nossa eu quero saber o que é que tem essa caixa preta mas realmente é uma é uma estratégia muito poderosa e algumas pessoas até já devem conhecer quem participou do fórum do black hat lá que tem um o agente bate os papos sobre isso já deve conhecer já deve saber mas também muitas poucas pessoas que estão lá aplicaram isso né então beleza vamos lá essa caixa preta vai ajudar que essa técnica essa estratégia vai ajudar você a ter um ranqueamento muito rápido então se você for você for montar um site do zero ali você for otimizar conseguir links tudo isso se vai levar muito tempo a gente sabe que é se ou é dependendo claro de vários fatores como a concorrência palavra chave que você vai escolher enfim mas leva um certo tempo não é como anúncio no facebook nada vai se comparar com o anúncio não é anúncio pago facebook google twitter instagram enfim qualquer anúncio em qualquer rede social qualquer rede de anúncio se você pagar a mesma hora se o anúncio já está lá pode fazer um evento em poucos minutos então não é senhor já não é tão bem assim a gente às vezes tem que levar algumas horas algumas semanas às vezes até alguns meses para conseguir ter um resultado consistente mas com essa estratégia você conseguir um ranqueamento muito muito mais rápido do que se você fosse fazer e aí um site normal do zero você não vai precisar fazer link build meu amigo muita gente fica não sei fazer link build pelo amor de deus que é que eu faço não sei eu não sei por onde é que eu vou lá no geração lá no atirador de elite eu falo sobre a estratégia de link build de usar web 2.0 né e essa estratégia por si só já é muito poderosa mas existem outras estratégias existem várias estratégias você conseguir links e mas dessa forma que eu vou mostrar pra você você não vai precisar criar link nenhum você não vai precisar fazer estratégia de link build tá então essa é uma sacada muito boa justamente por isso que vai te adiantar muito tempo você não vai precisar ficar procurando links e você vai conseguir uma alta autoridade automática a gente sabe que também pra gente conseguir ranquear um site a gente precisa ter que o site ganha autoridade ganha relevância nos buscadores isso leva um certo tempo você vai passar de links apontando para o site links poderosos que passem relevância mas dessa forma você já vai começar com a alta autoridade tá bom então você já deve estar pensando nosso que é isso que esse cara tá aprontando aí que eu já vou conseguir ranquear rápido não vou precisar fazer link building que a minha dificuldade maior e aí eu ainda vou ter uma autoridade rápida autoridade automática já tá já já vou começar com autoridade lá em cima né autoridade que eu falo autoridade do site vemos o site vai ser muito relevante para os buscadores logo de cara automaticamente então pra você fazer isso a gente vai trabalhar com domínios inspirados é exatamente domínios inspirados que são esses domínios inspirados são domínios que não são mais usados né então se o cara comprou lá o domínio é fique com abdome sarado.com.br né fique com abdome definido alguma coisa assim é comprar carros usados.com e alguma coisa desse tipo e o cara não não quero mais usar ou até mesmo o nome da marca dele né churumelas maciota.com ou alguma coisa assim então cara não tá mais utilizando aquele nome e simplesmente abandonou e eu domínio fica lá inspirado ele inspirou e não tá mais sendo utilizado por ninguém é só abrindo que eu falei ponto com.br mas a gente não vai trabalhar com ponto com.br porque o registro.br que é brasileiro obviamente ele tem muita burocracia para a gente conseguir comprar um domínio inspirado é muito difícil você tem como você tem que esperar um processo você tem que aguardar a liberação deles você tem que mandar documentos em alguns casos e não é tão simples assim você tem que colocar seu cpf lá fazer um cadastro bem mais burocrático a gente trabalhar com ponto com.net.org nesses três está de bom tamanho tá então só pra deixar já adiantado que a gente vai trabalhar com esse tipo de domínio nesses tlds e alguns desses domínios que inspiram possui uma alta relevância então imagine que o que o que a pessoa lá tinha uma loja de biquínis né e a loja de biquínis dela bombando lá tinha muito acesso mas ela decidiu fechar a loja de biquínis pra montar uma loja de calçado enfim e aí ela ela abandonou o site sendo que esse site era muito acessado e site tinha muitos links apontando pra ele esse site tinha muito acesso site ele ele tinha muitas páginas indexadas e se estava no google estava nas primeiras posições do google quando a pessoa pesquisar por biquíni é biquíni rosa por exemplo ou seja esse site era muito forte infelizmente esse site saiu do ar a pessoa não quer mais continuar com esse site aí você é como se você tivesse uma ferrari é o cara lá tinha um ferrari e simplesmente não vou comprar outro carro melhor e vou deixar o cartão lamborghini e agora ele vai comprar um ferrari e aí deixou a lamborghini na rua lamborghini ficou lá se perdendo com o tempo com alguns pontos de ferrugem ficou lá e você vai você vai de verdade comprar essa ferrari inspirada nessa ferrari usada que ficou lá na rua abandonada exatamente isso que a gente vai fazer aqui a gente tem um monte de domínio poderosíssimos aí espalhados pela internet que estão perdidos que as pessoas não usam mais a gente simplesmente vai comprar esses domínios que já vem com alta relevância back links back links poderosos tá back links não né back links a gente vai ter back links poderosos apontando por ele eu vou mostrar como a gente consegue encontrar esses back links tá a gente vai analisar esse back links estão muita calma nessa hora e a gente vai encontrar domínios com métricas poderosas a gente não vai pegar qualquer domínio que a gente encontrar pela internet não a gente vai seguir um padrão aqui que eu vou apresentar agora tá bom então eu quero que você entenda que a idéia aqui é você comprar domínios poderosos que inspiraram por algum motivo a pessoa deixou de lado a pessoa não usou mais aquele domínio e a gente vai se aproveitar desse domínio pra gente a gente vai utilizar esse domínio pra fazer o nosso site porque a gente já vai ter back links a gente já vai ter uma autoridade a gente vai ter páginas indexadas no google a gente vai ter métricas muito forte então você não precisa começar do zero você já pode começar do meio entendeu então é essa é a grande sacada isso que é muito poderoso e aí pra isso eu vou falar que algumas métricas que a gente precisa ficar de olho então o que é que você pegue papel e caneta então você abre o word abre o seu bloco de notas no computador abre o que for e anote essas métricas aqui então dá um print na tela dá um pause e dá um print na tela então você guarda essas métricas aqui porque você vai utilizar muito nos seus projetos que você fazer daqui pra frente seguindo essa essa estratégia que tá quase não vai fazer isso para todos né porque não vai dar certo que alguns domínios eles têm os nomes é nomes diferentes né então às vezes não vai servir se você quiser criar uma marca sua se quiser fazer algo mais relacionado ao seu nicho talvez não vá servir sempre mais toda vez que você for usar essa estratégia você vai utilizar essas métricas aqui que são métricas que eu acredito que são as melhores que é o mercado de s ou sempre fala mais ou menos essa métrica algumas pessoas falam menos outras pessoas falam mais mas eu acredito que essa seja métrica essas sejam as métricas ideais tá então você vai olhar o p a e o da a gente tem que estar acima de 20 tá bom é o tf e o cf acima de 10 de 20 pra cima e o tf e o cf acima de 10 pra cima é eu vou falar o que é pa o que é da o que é tf que é cf tá então não se preocupa só anota aí é você tem que ter um site com mais de 100 backlinks não necessariamente não obrigatoriamente mas é bom ter e desses backlinks desses 100 backlinks pelo menos vinte por cento tem que ser de domínio de referência diferente tá então por exemplo se você tem 100 links apontando o site eles têm que ser de 20 sites diferentes pelo menos tá esse domínio tem que estar indexados e que é muito importante e aqui que eu quero falar um ponto importante porque pode ser que você como eu falei você pode ter algum problema com o seu site site esse site inspirado ele pode ter inspirado porque simplesmente foi penalizado pelo google a pessoa fazia spam nesse site então o google foi lá e penalizou mas se o site tiver indexado essas chances caem drasticamente ele ter sido penalizado então você tem que pegar um site de preferência que esteja indexado vejo muita gente trabalhando com site que não está indexado no google e isso pode ser perigoso tá bom então você vai ter que utilizar aí sites indexados vou mostrar também como é que faz isso e por último não tão obrigatoriamente mas eu gosto de olhar é o histórico do site no work.org no archive.org e lá a gente consegue lá tem um way back machine que você consegue visualizar é ele volta no tempo vamos dizer assim porque o site já está fora do ar e quando você utiliza essa ferramenta você coloca lá o site que você quer e ele mostra o que é que esse site era antes que às vezes pode ser um site pornográfico um site de spam um site é sei lá de pessoas mortas alguma coisa assim que não é legal né geralmente esses sites fazem spam alguma coisa assim não são sites confiáveis então é bom a gente ver o que é que tinha dentro desse site às vezes era só uma loja às vezes era um pet shop às vezes era um dentista então beleza mas quando é site adulto site de spam site que não é legal então a gente tem que olhar também o que é que esse site era o que que ele fazia o que tinha dentro dele quero conteúdo dele beleza então agora a gente vai passar aqui pra de fato pro domínio inspirado tá a gente vai falar aqui sobre os domínios inspirados então você vai acessar aqui esse site o ex parte de domingo ponto net eu vou fazer o login aqui na minha conta é só você criar uma conta você vem aqui em cima que quem sign up e faz a sua conta é eu vou eu vou entrar aqui na minha senha eu não sei se eu lembro a senha porque eu sempre deixo aqui guardado então vamos ver que funciona pronto beleza deu certo então vamos lá a primeira coisa que vai fazer aqui ó já tô na minha conta né então eu vou vir aqui em deletados ponto com você pode usar o ponto com ponto net ponto org mas eu sempre começo pelo ponto com que geralmente tem mais domínios e aqui ó é aqui que muitas pessoas erram tá mas mas você não vai rápido que você tá me acompanhando aqui eu vou pegar sua mão a gente vai chegar no alto juntos tá bom então vamos lá eu vou vir aqui eu abri aqui o filtro né e aqui tem algumas opções que eu utilizo pra filtrar por exemplo eu não quero sites com fake pr são pagerank falsos pagerank eu não quero também pagerank menos um tá então vou marcar essas duas opções a outra informação que eu quero é de 100 back links eu falei que queria sem back links então vou colocar que sem back links no mínimo é o marco aqui de últimas 24 horas para você pegar os domínios mais novos e eu marco esse aqui de apenas domínios é que estão disponíveis certo então nessa tela aqui às vezes eu gosto de marcar que por exemplo sem números sem efe e sem caracteres geralmente é sites que usam números que usam efe e usam caracteres eles eles geralmente fazem spam por exemplo cara tem o site é apple.com e o cara faz o apple 25.com então ele está querendo fazer spam da apple mas isso não é regra então não vou marcar que eu quero que aumente o nosso leque de domínios então vou aplicar o filtro na se vê que tem cinco filtros já selecionados é eu vou de novo e vou vir em em adicional aqui geralmente não mexo não tá mas é que você pode escolher também os domínios ponto com ponto net ponto org mas eu não vou mexer nisso eu vou vir aqui em s o e aqui eu vou ver que essa aba aqui do mostra bom nosso ponto com e vou colocar de a 20 a gente falou que dera 20 e o p a 20 também aqui numa geste que ele não numa geste que ele não tem a opção de de tf e cf não seria ideal então por isso a gente vai ter que usar realmente uma geste que a ferramenta uma geste para olhar o cf e tf então só a gente já falou disso mas o da autoridade do domínio do domínio que vai comprar o domínio inspirado e o p a autoridade da página eu vim aqui e aplica o filtro agora a gente vai ter sete filtros então a gente tem um monte de domínio por aqui que são domínios inspirados olha já deu 193 domínios e que inspirados e já com o dia e o p a acima de 20 tudo com as conselhos que a gente selecionou mas eu vou clicar aqui nessa a gente tem um monte de aba na mão de coluna geralmente eu não olho para tudo isso na verdade ninguém olha para tudo isso a gente vai olhar só pra cá o pr pr o pg rank antes que me critiquem dizendo mas ninguém mais olha o pg rank a presta atenção se tem pg rank o site é antigo se o site é antigo normalmente ele tem alta relevância e se ele tem pg rank ele é é uma ótima métrica se não quer dizer que é obrigatório ter pg mas a gente vai trabalhar com o pg rank maior porque vai juntar útil ao agradável a gente vai ter um site antigo a gente vai ter um site realmente relevante com o pg rank alto ea gente ainda vai conseguir ter todas essas outras informações aqui em p a d a cf tf enfim então vamos lá a gente tem aqui pr 2 é que o pg rank 2 a gente tem que os back links e aqui ó são aqui tem mais de mais de 100 back links tá então aqui que você vai olhar quanto daqui eu já marquei lá no filtro para aparecer só mais de 100 back links e então eu vou pegar esse domínio aqui o primeiro que tem eu vou dar um contra o c e a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber se esse domínio realmente ele tá disponível para comprar né então vou lá na goldery e procuro será que tá disponível se não tiver disponível não é mesmo que nada a gente não pode passar para os outros para os outros médicos né a gente não pode ir lá olhar está indexado está no majestick enfim então a primeira coisa que tem que ver se está disponível então sim domínio está disponível beleza então agora vou ver se ele está indexado então vem aqui bota site dois pontos e coloco o domínio que eu quero e aí é bem simples é só colocar site dois pontos e o domínio e procurar como se fosse fazer uma busca normalmente e aí ele vai aqui o google está me sabotando tá e ele vai mostrar se tem páginas indexados desse site não tem a did not match em documentos não tem nenhum documento indexado tá gostaram do meu inglês então tô treinando aí então vamos lá vou procurar outro e aí é meio que um trabalho braçal com a pessoa e é só lembrando que dá pra fazer isso de uma forma mais rápida mas aí você vai ter que participar de um leilão então se pode comprar de outra pessoa que já teve esse trabalho de olhar todas essas métricas para você mas geralmente a pessoa vai cobrar um valor claro maior porque ela teve esse trabalho de fazer isso então você pode escolher em vários fóruns aí na internet que as pessoas vendem domínios inspirados já com as métricas todas avaliadas mas nosso caso que eu estou ensinando você a olhar essas métricas também você vai poder até vender se você quiser pode até trabalhar vendendo domínios também que você avaliou então mais um que está disponível vou colocar aqui site dois pontos vamos ver se aparece não está indexado então não vou pra frente é deixa eu ver outro aqui olha esses que tem viagra que não pega tá então esse aqui é problema esse que tem muito letra assim ó h x b e b então se ali também se ali é tipo viagra então não compre esses que tem bairro de comprar inglês não compra não pega e o e o mod vamos ver se aqui vai e aí o vídeo é um pouco longo que eu tô fazendo realmente ao vivo aqui tá então eu quero ver como quero mostrar pra você como funciona talvez nem todos os sites que eu vou que eu vou fazer o site que eu vou pegar ele vai ter todas as métricas até mesmo porque senão saiu esse vídeo pode ficar gigantesco mesmo então vou eu vou passar pra frente que algumas coisas então vamos dizer que o que o domínio está disponível no gol dele então eu vou já passar essa parte olha esse que é você tem que olhar também o nome do domínio não é porque é jordan oficial que quer dizer que deve ser aquele tênis do michael jordan então esse cara que vendia tem geralmente a galera que vende essas coisas eles se fazem spam esses aqui com números que estão muito estranho vão pular vão para esse blog que exótico vamos lá eu não vou olhar no gol dele tá eu vou eu vou eu vou pular essa fase do gol dele porque você já entendeu ele tem que estar disponível e eu vou ver aqui no não está disponível não tá não tá indexado o site vamos ver se outro aqui está indexado e a parte mais complicada não é complicada a parte mais trabalhosa é você encontrar um site que esteja indexado que esteja disponível que passe nas métricas do majest que tenha cf e tf maior do que 10 e tenha da ip a maior do que 20 o pé ideal já marquei aqui nos filtros ou seja todos esses sites aqui eles têm p a idéia acima de 20 pelo menos na teoria a gente tem que depois analisar o site depois mas na teoria eles têm a idéia acima de 20 então você vai precisar agora de só filtrar você mesmo anualmente olha esse site que está indexado tá esse js hoje ponto com ele está aqui apareceu no google entendeu a gente tem duas duas páginas no google esse navigation aqui e esse aqui tem plate frame 2 então beleza a gente tem esses dois aqui certo já tá valendo pra gente esse site está indexado tá no tá no gol dele beleza no gol dele eu nem olhei né talvez ele não esteja disponível no gol dele mas vamos lá vamos fingir que esteja pronto ele tá beleza perfeito essa aqui acho que já dá pra comprar tá então já tem disponível no gol dele já tá indexado e agora a gente vai numa geste que tá eu vou colocar numa geste para ver se o cf e tf são acima de 10 pelo menos 10 algumas pessoas gostam de trabalhar acima de 15 mas 10 está bom já vi muitos muitos muitas pessoas que eu acompanho de blogs lá fora que eles fazem testes com sites que tem o cf e tf 10 e está dando um resultado normal não precisa ser tão alto assim até mesmo que é difícil você encontrar um site com tf e cf acima de 15 principalmente dessa forma que eu estou fazendo aqui procurando assim na mão mesmo olha aqui o tf o tf é o trust flow então se você passar aqui o mouse em cima ele explica que ele é uma das métricas de uma geste para dizer o número de links de que estão apontando o seu site a confiança que esses links passam então se forem sites relevantes tipo poderosos é com o não não tão quanto o wikipedia mas sites que realmente são relevância que sejam confiáveis passam relevância pra você e o citation flow aqui é o número de citações e que o site tem seu domínio seu url e também isso importa pra apresentar realmente uma relevância confiança que o site passa então esses dois dados aqui são de confiabilidade não trust flow aqui trust de confiança se deixa de citação porque aqui pode ser que o site quando ele faz spam ele geralmente faz só para uma palavra chave então por exemplo se o cara quer vender o tênis da nike do michael jordan vai então ele faz spam vários sites com o nome tênis nike michael jordan então isso vai diminuir o citation flow então para aumentar o texto você tem que variar a palavra chave por isso que eu falo para variar o texto âncora só que aqui a gente está com o cf utf abaixo de 10 um pouquinho abaixo de 10 é lembrando que uma gesta que a gente tem a opção de domínio principal que é esse aqui só que a gente tem a opção de subdomínio que ele vai dar a opção com www geralmente a gente trabalha com o www ponto alguma coisa no ponto domínio de fato então vamos esperar ele carregar aqui vamos ver se vai aumentar o troço de flor perfeito é exatamente isso que eu estava querendo que mostra mostrar pra vocês então a gente tem um trust flow de 11 ou seja passou de 10 beleza e a gente tem um citation flow acima de 10 também 26 então beleza já começou aqui bem agora a gente tem um pequeno problema que está a gente tem 42 mil back links nossa sensacional beleza perfeito mas a gente só tem 21 domínio ou seja apenas 21 sites geraram 42 mil back links então isso aqui pode ser que o google veja com maus olhos porque imaginei 20 apenas 20 sites 21 sites apontaram 42 mil vezes para esse site aqui está com cara de que não está muito muito confiante não está muito confiável não né então parece que eles forçaram eles pegaram 20 sites geraram um monte de back links então aqui ó esse site que ele estava em alguma língua japonês asiático que é japonês chinês coreano não sei e mas aqui a gente consegue visualizar que ele tem uma variação de texto âncora legal 42 por cento para o texto âncora qualquer e 13 por cento para essa palavra que né em chinês aqui é mais 11 por cento nessa ou seja uma variação legal que às vezes esse gráfico aqui está metade uma palavra e metade outra então isso quer dizer que é spam geralmente é spam mas beleza então vocês entenderam que esse número que está muito distante de 21 para 42 mil mas eu vou procurar um domínio que vá bater todas essas métricas aqui eu vou demorar aqui muitas horas não posso até que eu pode ser que eu acho que pode ser o próximo domingo mas pode ser que demore muito tempo então eu vou levar em consideração esse aqui tá pode ser às vezes até o compro domínios assim com essa discrepância assim a mais é geralmente eu não uso para projetos mais sérios projetos maiores geralmente eu uso em projetos menores e como eu falei as pessoas não usam muito isso aqui para fazer sites para vender nessa site de início como a gente vai fazer para vender algum produto como afiliado então a idéia que geralmente é fazer pbm que são links apontando para o site que você quer rancar então por exemplo compraria esse site aqui né o js word.com faria um conteúdo está lá em wordpress tudo mais para um conteúdo e esse conteúdo e apontar para o site que eu quero rancar então se eu tiver um site e por exemplo a gente vai fazer aqui por geração de gerador de tráfego então se você tem lá o site gerador de tráfego funciona.com eu quero rancar o gerador de tráfego funciona.com então você vai pegar esse site que vai começar a criar conteúdo dentro dele apontar o gerador de tráfego.com só que aí tem um monte de coisas que a gente tem que levar em consideração eu não vou falar nesse nesse vídeo aqui porque não é o assunto que é a pbn que é o private blog network então é outro assunto é outra coisa então não quero entrar nisso só quero dizer que as pessoas fazem isso elas compram esse domínio para fazer pbn beleza então como a gente não vai fazer pbn como a gente vai fazer um site do zero você vai investir um valor muito pequeno para uma coisa que você está começando eu acredito que esse site que esse js alguma coisa ele já sirva tá já tem o tf e o cf beleza tem o pa e o da acima de de 20 né porque eu já filtrei aqui mas se você quiser tirar a prova deixa eu ver aqui no google existem existem ferramentas gratuitas e que fazem análise de autoridade não deixa eu ver que é acho que tem p a da metrics acho que a gente acha alguma coisa eu mostra mas tem a barrinha do mostra que eu mostrei na na aula de análise concorrência que você pode ter que instalado então você pode também visualizar mas eu vou colocar uma outra ferramenta também que é online que ela faz isso essa aqui eu acho que ela faz isso tá então coloquei que book p a da metrics pra gente ver se a gente consegue visualizar o domenio authority o page authority desse site aqui mas beleza então vamos em frente aqui então eu pegaria esse site provavelmente apesar dele estar em chinês e japonês eu vou confiar aqui um pouco então vou olhar os backlinks e vou olhar também aqui no e back machine então você vou deixar os links aqui embaixo do vídeo pra você puder acessar então aqui eu vejo os backlinks né ele me mostra que vários backlinks ó ele tem o ppq traços sj.com js uadea enfim e com a idéia é você abrir esses links aqui ó você vai abrindo pelo menos uns 10 ou 20 e você vai vendo o que é que tem dentro deles será que é link dispense foi o link dispõe aquele link do rodapé aquele link em comentário é então você vai vendo aqui você tem que olhar os sites que estão ligando pra ele se for um site que pareça confiável beleza o problema é que esse site que especificamente ele está tudo em outra língua e que eu não consigo nem saber o que é que significa mas pelo que eu tô vendo aqui parece ser o pessoal aqui de de capacete tudo parece uma coisa bem tranquilo aqui né parece uma empresa e xing o o da landscape equipamento então é parece que é um site de equipamentos de construção alguma coisa assim ó e aqui dentro deve ter links apontando lá para o site naquele site lá que a gente está olhando e aí eu olho esses back links porque podem ser back links de site adulto na site pornográfico então quando é site pornográfico site falando de viagra ou sites assim que você vê que realmente é spam aí não é legal mas parece que 7 aqui é bacana tá e deixa eu ver aqui ó já abriu aqui o site eu vou colocar aqui o vou colocar www.js word.com e eu vou dar um cheque que ele vai me dizer que o domingo authority ó 20 pontos esse número gigantesco mas a gente olha só aqui ó 20 e o page authority 33 e tem 221 back links é diferente aqui do que o que uma geste que está mostrando que tem 40 mil 42 mil aqui a gente vê que tem 221 eu não confio sempre nessas ferramentas tá então muito cuidado aí não confie cegamente nesse momento elas são só servem para dar para a gente uma base do que fazer tá então por isso que às vezes tem uma diferença que às vezes o trust flow é 9 porque por exemplo eu falei que o trust flow tinha que ser acima de 10 mas às vezes o domínio é tão bom em tudo mas é o trust flow é 9 já não vou pegar não não é assim você tem que também ter uma margem e tem que usar o bom senso também porque não é só você olhar cegamente as métricas e pronto agora tá ok beleza não tem que olhar também todo todo você tem que ver tudo na verdade tem que colocar tudo no balanço e aí você ver a esse site tem muitos beck lindes site tem relevância boa mas sei lá ele não ele tem um um trust flow um pouco mais baixo então vai em frente não se prende a uma métrica não tem que fazer aí um apanhado de todas as métricas colocar tudo na balança e ver realmente se que dá esse aqui tá às vezes a às vezes eu pego o site com p a é o de a abaixo de 20 também não regra tá isso é uma base é bom se pegar acima de 20 mas às vezes o site tem muito beck link bom ele é um site que está indexada um site que tem tf bom né o trust flow tem uma o texto com a cora bom os beck links são bons mas aí o page authority é 18 não é 20 não eu pego do mesmo jeito tá então é assim é uma média para você pegar o site ali então vamos lá bom aqui ó você vê que ele me dá aqui duas vezes duas telas eu vou conseguir visualizar que duas telas em 2014 2015 então 2015 ó ele conseguiu salvar que a última salva é esse programa ele faz basicamente se ele tira uma foto do site nem ele passou pelo site ele tirou uma foto ele acessou e guardou algumas informações desse site pra você acessar depois qualquer hora que você quiser então que ele conseguiu uma um snapshot lá lá como é que chama isso em português não seja em tentado são em agosto dia 14 de agosto então vou clicar aqui pra gente ver o o que tinha dentro desse site o que era esse site então tá aqui ó não ele não ele não conseguiu a abrir aqui eu vou voltar aqui vamos pro outro aqui de 2014 geralmente tem é geralmente o site que eu olho eles têm mais snapshots vamos dizer assim esse aqui só tem dois né um de 2015 e 2014 então nem sempre essa ferramenta também funciona vamos ver aqui se ele aparece agora 2014 acho que 2014 ele vai pegar hein beleza 2015 não funcionou mas 2014 ele conseguiu achar é um site que todo nessa linha que eu não sei qual é é ele vai dar o site quebrado tá obviamente porque esse aqui não é o site assim ele ele pegou algumas informações do site né por exemplo as imagens já foram pro lixo então eu tinha imagem aqui ó tá tudo quebrado mas né se você ver que não é um site como eu já falei um site adulto um site que parece ser spam eu acho que dá pra ir na fé e aqui ele quebrou também com o e-back machine mas é vamos ver aqui é acho que isso aqui é só é falha aqui do site mas daqui pra cima né ó tem um videozinho ó na japonês aqui ou é chinês ou é coreano ou é outra coisa desculpa eu não sei é ó tá rodando vídeo aqui ainda ó tá mas eu não vou olhar isso não tá mas daqui é alguns outros sites você vai conseguir ver bem mais coisa vai conseguir ver as fotos vai conseguir entender né o que tá escrito porque eu não consegui entender mas parece aqui pelo que eu tô vendo pelos back links ó parece que é um site de construção alguma coisa assim equipamento de construção você tá vendo aqui que tem a a planta né do lugar então beleza esse site aqui praticamente ele tá aprovado se fosse eu compraria se você tá assistindo esse vídeo vai lá pode até comprar esse aqui quem chegar primeiro compra já fiz aqui o trabalho todinho mas é justamente isso que você vai fazer tá as mesmas métricas já falei você vai fazer os filtros aqui que eu falei se você não lembra eu volto o vídeo aí olha lá no gol dele se está disponível olha está indexado aqui tá ok tá indexado vou olhar no majestic se o trust flow e citation flow estão assumindo de 10 tá não é uma regra 100% você pode variar isso olha aqui o wayback machine olha se o que é que tem dentro do site né ver se não tem nada de conteúdo de spam viagra essas coisas e aqui você usa uma ferramenta eu coloquei lá no google né book pa ida metrics e apareceu essa daqui pode ser qualquer outro mas aqui funcionou vou deixar o link em baixo e você coloca a url aqui dá um cheque e ele diz que a autoridade do domínio que deu 20 e a e a autoridade da página pa 33 né então da deu 20 e pa 33 então esse domínio que é só você comprar lá na godere e criar o seu conteúdo dentro desse site então é a idéia é que a home que a página principal seja a palavra chave que você quer rankear tá então você vai conseguir ter um site poderoso que você já comprou aqui vai comprar o que por se você for o seu primeiro cadastro na godere você vai comprar ele até por sete reais então é um investimento muito pequeno se você já tem conta na godere acredito que não dá mais para fazer comprar com desconto você vai ter que comprar pelo valor que é 29 reais mas mesmo assim é um valor barato então se você quiser pagar um valor promocional você faz uma nova conta e tenta aplicar um cupom de desconto aí que você consegue comprar até por 3 reais sete reais enfim então é muito barato investimento muito baixo pra você começar aí você já vai começar com um site de autoridade um site que tem muitos back links já está indexado até no google então depois eu vou mostrar aqui como configurar esse site esse vídeo aqui ficou muito longo já não tem mais como eu falar mais aqui senão vai ficar muito cansativo mas eu quero que vocês entendam que a ideia era de comprar um domínio já inspirado e aí você vai utilizar ele para o seu negócio você vai indexar lá para gerador de tráfego você vai fazer para o gerador de tráfego é claro né a gente está junto nessa então você vai divulgar o gerador de tráfego então você vai lá e coloca a palavra chave principal do seu site pode ser como aumentar as visitas do seu site entendeu? então quando a pessoa pesquisar como aumentar as visitas do seu site ela acha o gs.com porque ele é muito mais relevante do que muitos sites que estão por aí então aí e essa parte de palavra chave é com você como eu já falei nas nas aulas anteriores ali de palavra chave para escolher a palavra ideal pode ser o nome do curso por exemplo você vai utilizar a palavra chave no título pode ser o nome de um curso pode ser gerador de tráfego por exemplo pode ser não vai ser gerador de tráfego né então é basicamente isso que a gente faz então é isso beleza pessoal agora eu vou mostrar só como é que configura o site rapidinho como é que faz para você configurar porque você precisa tem muita url que está esses backlinks que estão apontando eles estão apontando para vários urls do seu site que não existem mais porque o site já está fora do ar então você vai precisar só instalar um plugin de 404 vou mostrar como é que faz e depois estruturar um conteúdo ali estruturar algumas páginas uma coisa bem simples mesmo em 5 minutinhos 10 minutinhos você consegue fazer beleza? então é isso pessoal espero vocês no próximo vídeo até mais um forte abraço